Todos os países têm um banco de desenvolvimento forte, um banco atuante. Nós apoiamos o BNDES, queremos assegurar a destinação da parcela do Fundo Amparo do Trabalhador para a composição do FUNDG do banco, ampliar o apoio do banco aos projetos de investimento, aos projetos de inovação, financiamento da modernização da infraestrutura, economia verde, apoio à exportação, apoio ao aumento da produtividade e da competitividade da indústria brasileira. Legenda Adriana Zanotto O brasileiro tem uma capacidade enorme de criar, de inovar. É um excelente empreendedor. O que ele precisa é ter liberdade, é não ter o Estado atrapalhando o seu trabalho. Acredito que nós temos, ao trabalhar em equipe, meios de realmente mudar o Brasil. Por favor, não me encarem como patrão de vocês. É o contrário. Eu sou o empregado de vocês. Não é favor ou atender-os. É obrigação. Tenho certeza que vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Vamos juntos, meus amigos, meus irmãos, trabalhar o futuro do Brasil. Tchau, tchau.